Pela abertura da segunda fase da Copa Paulista, o Velo Clube foi até Itápolis enfrentar o Oeste, que vai bem tanto nessa competição como no brasileiro da Série D. Acompanhado de perto pela sua torcida, o rubro verde começou em cima do adversário, como logo no primeiro minuto, no passe de Leleco para Paulinho, que bate rasteiro e o goleiro pega. Em seguida, Paulinho novamente arrisca e leva perigo. O time da casa tentava se organizar e conseguiu chegar com João Vitor, mas mandou por cima. Aos 12 minutos, o experiente Rogério, que pouco participou, cobra a falta na área e Rony defende no susto. Aí a defesa velhista aliviou. As melhores chances, no entanto, eram do Velo, como nessa falta cobrada com perfeição por Pio Vezan, que carimbou a trave direita de Eduardo. Aos 23, Juan cobra escanteio, o goleiro do Oeste toca na bola e a zaga evita o pior. De tanto tentar, aos 28 minutos, Fabinho faz jogada individual pelo meio e solta a bomba de fora da área. Ela ainda bate na trave antes de entrar. Um golaço. Velo 1 a 0. E era uma blitz rubro verde. Um minuto depois, Leleco avança pela direita, bate cruzado e Eric completa para as redes. Mas o bandeira anula, marcando impedimento. Porém, no minuto seguinte, o zagueiro Pedrão falha feio e dá de presente para Reginaldo, que não perdoa, 2 a 0 Velo, 41º gol do artilheiro com a camisa velhista. O Oeste tenta aos 36 com Fabrício Carvalho, que faz o pivô, gira e carimba a zaga, encerrando o primeiro tempo. Na etapa final, os mandantes precisavam do ataque. E aos 12 minutos, em uma bela troca de passes entre Fabrício Carvalho e Rogério, a bola sobra limpa para Leandro Melo diminuir, 2 a 1. Mas não houve muito tempo para comemorações. Falta de muito longe aos 17, que Eric bate forte, a sua especialidade, e acerta o canto rasteiro de Eduardo, é o terceiro do velão em Itápolis. A partir daí, domínio dos rioclarenses, que praticaram belas jogadas, como essa tabela entre Leleco e Piovesan, que quase termina em gol no cruzamento do camisa 11. Aos 30, Juan ainda arrisca de longe, cruzado, e ela passa rasteira à direita do gol de Eduardo. A partida fica nervosa no final, quando Leandro Melo, sem o juiz ver, agride Leleco com um chute, que revida. O árbitro expulsa Leleco e, em seguida, expulsa também o esquentadinho Leandro, denunciado pelo auxiliar número 1. Final de jogo em Itápolis. Oeste 1, Veloclube 3, em uma estreia de gala do time de João Valim.